Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo Aqui agora é o pátio da LL, da Rumo, aqui em Rondonópolis Aqui mudou tudo agora, vou passar nesse aqui que tem mais, é um mate Aqui agora não tem mais você apresentar o TRI, essas coisas, o código, né? E nem tem a marcação agora das meninas lá Aqui você chega aqui, próxima câmera Chega aqui e para que ela vai fazer uma leitura da sua placa Quando ela ler sua placa ela vai abrir Abriu Quando ela levantou, você vai vir agora aqui Vai fazer a volta A esquerda Que está em reforma aqui Aqui está tudo em reforma Você vai dar a volta à esquerda e você vai dar o balão lá Você vai parar atrás das filas Vai ter as filas Fila 1, 2, 3, 4, depende Aí você vai dar o balão aqui Fala galerinha, tudo bem? Estou aqui no pátio da LL, vou mostrar para vocês Na janelinha ali para marcar Agora vem aqui, ó Aqui você vai marcar aqui Novidade para você que vai descarregar na LL, na Rumo Você tem o TRIZE, o TRIZE ele tem um código de descarga Você vem aqui, está nessas máquinas agora Não está mais nas meninas na janela Você vê, ele vai ter uma câmera aqui na frente Uma tela, você se aproxima o código seu do QR Code Ele vai abrir uma tela Com todos os seus dados, a placa do caminhão, tudo Você vê que é você mesmo Você vem e confirma no verde Confirma Aí ele vai tirar um retrato seu Para ter um controle, se é você mesmo que está fazendo a descarga Ele tira automaticamente Aí ele vai aparecer na tela para você confirmar se é você mesmo Você confirma Aí ele vai aparecer a tela do IPI Falando que é necessário usar todos os IPI Concorda, se você concorda, aperta no verde de novo Concorda Aí vai cair uma via de confirmação que você fez todo o procedimento certo Entendeu? E aí, está aí a via, o QR Code Aí é só aguardar e descarregar Rapaziada, mal entrei, já chamaram para sair E eu não gosto disso Vamos ver, vamos ver como é que está agora a saída aqui Vamos ver Chama Chama Abriu Abre Não quiser abrir não E agora? O que é que a gente faz? Abriu Achei que ia chamar o Giovanni E agora, Giovanni Agora vamos ali para o descarrego Para quem não conhece A rota A rota é essa aqui A rota é essa aqui A rota é essa aqui Aqui você vira a direita Rumo Aqui é o rumo Aqui você mostra esse papelzinho pro guarda Que saiu lá na máquina Aí ele vai ver que você já fez lá O procedimento Mostrou ele e fala Lá em cima tá o trem A gente passa embaixo do trem Quem nunca viu o trem Tá aí o trem E você segue a filha aqui no finalzinho vai ter essa balança vai ter essa guardinha no final Quando ela levantar a mão pra você ir falar Vai direto Ah é alegria aí Vai acelera Agora é só no descarrego Você não para pra nada Quando eu falo assim Que é pra você Acelerar pra descarregar Porque quando você vira aqui Vai virando Ali na frente os tombadores Você vai ver agora Vai virar aqui Aqui é o tombador Só que lá na frente Daquele bagão azul Que passou Tem mais tombador também Aqui Aqui é o pátio Onde fiz o caminhão pra espera Não tem ninguém Agora é só um abraço É direto E tchau Vou mostrando agora Aqui é onde fazia a marcação Você pegar um cartão Pra você liberar a balança E pra esse cartão você sair com ele Tudo Essa casinha aqui Onde ficavam os pessoal pra fazer a marcação Só que agora Igual eu falei Agora tá só uma pessoa no painel central Que tá controlando tudo Aí vai ler minha placa Aí levantou A cancela E agora Vamos pra pesagem Pesou Vai fechar o peso O que vai fazer Aí vai liberar Pra descarga Entendeu Aí esse peso Aí vai ter que bater com o peso Que eu saí lá Na saída E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto